Item de número 15, processo número 48500-006258-2013, pedido de reconsideração interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, Inersur, em face da resolução homologatória número 1725 de 2014, que aprovou o reajuste de tarifaria anual do mesmo ano da concessionária. Relator-diretor Reif Barros. Por meio da resolução homologatória número 1725 de 6 de maio de 2014, as tarifas de energia elétrica da Inersur foram, em média, reajustadas em 14,24% a partir de 8 de abril de 2014, sendo 11,58% referente ao reajuste tarifário anual e econômico e 2,66% relativo aos componentes financeiros pertinentes. A Inersur, por meio da carta sem número de 22 de maio de 2014, protocolada em 26 de maio de 2014, apresentou um pedido de reconsideração com o objetivo de revisar a resolução 1725. Em 2 de junho de 2014, o processo foi redistribuído em 31 de março de 2014. Após análise preliminada do pedido de reconsideração, minha assessoria encaminhou o memorando número 286 de 2014. Em junho de 2014, solicitando a SRE análise dos argumentos apresentados pela distribuidora. Em 20 de agosto de 2014, por meio da nota técnica número 291, a SRE concluiu a análise do pedido de reconsideração ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reconsideração da Inersur em face da resolução homologatória 1725 de 2014. A matéria aqui é essencialmente técnica e não tem um conteúdo jurídico a ser examinado, por isso a Procuradoria examinou a minuta da resolução homologatória em anexo sob aspectos de realidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O ponto questionado pela Inersur se refere aos valores considerados pela ANEL na conta de compensação de variação de valores de itens da parcela CVA relativa ao item compra de energia da Inersur, especificamente no ICCAR firmado com a UTE Santa Rita, conforme descrito a seguir. A UTE Santa Rita de Cássia foi vencedora do sexto leilão de energia nova realizado em 2008, tendo firmado o ICCAR com início de suprimento em 1º de janeiro de 2011, com diversas distribuidoras de energia, dentre as quais a Inersur. Durante a etapa de implantação de empreendimento, em 18 de fevereiro de 2011, o agente obteve decisão liminar que determinou a suspensão das penalidades técnicas e administrativas impostas pela ANEL através do Auto de Infração nº 34 de 2010, por descumprimento do cronograma e pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por falta de lastro. Além disso, também foi determinada a CCE que procedesse a ajustes mensais a partir da contabilização de janeiro de 2011, de modo a considerar o montante contratado pelas concessionárias de distribuição equivalente a 0 megawatt hora. Enquanto a referência milenar esteve vigente, a inadimplência da UTE Santa Rita de Cássia foi rateada e a cada liquidação mensal do mercado de curto prazo entre os agentes credores daquelas liquidações. Com a revogação da liminar, em janeiro de 2013, e conforme determina a resolução da ANEL 552-2002, os valores eram devidos pela UTE, foram atribuídos na contabilização seguinte à distribuidora signatária do CCER com a usina, ocasionando dessa forma desembolso por parte das distribuidoras. Nos cálculos dos valores da CVA, ANEL considerou os valores das faturas fiscalizadas pela SFF e que foram informadas à SRE por meio do Memorão do nº 316-2014, em 27 de março de 2014. Porém, não foram incluídos os impactos da referida decisão judicial. O saldo da CVA, que é parte integrante do cálculo tarifário, foi homologado pela Resolução nº 1725, em maio de 2014. No pedido de reconsideração, a NSU trouxe informações sobre as deliberações do Conselho de Administração da CCE, nº 290, de 2013, e 478, decorrentes da decisão judicial supramencionada. Trata-se de valor de CVA relativo à compra de energia, pois se referem a custos passivos de repasse tarifário e devem ser reconhecidos pela SRE. Assim, ao avaliar os pagamentos considerados nesse item da CVA, a SRE reconheceu que os valores relativos às deliberações do Conselho de Administração da CCE não foram considerados na CVA do processo tarifário de 2014 da NSU. E, desta forma, ao recalcular a CVA, energia, contemplando os valores de Mecanismos Auxiliar de Cálculo, a SRE apurou a diferença de R$ 2.022.789,56, a qual deverá ser atualizada pela taxa SELIC e reconhecida no próximo processo tarifário da NSU em 2015. Diante do exposto do Conconcha no processo nº 48.500.006258, de 2013, dígito 38, voto por conhecer e dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A. NSU, em face da publicação da resolução homologatória nº 1725, de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual da atribuidora, no sentido de conceder ajuste financeiro positivo de R$ 2.022.789,56, base de abril de 2014, o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC e considerado no processo de reajuste tarifário de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria de conhecer e dar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A. NSU, em face da publicação da resolução homologatória nº 1725, de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual da atribuidora, no sentido de conceder ajuste financeiro positivo de R$ 2.022.789,56, base de abril de 2014, o qual deverá ser atualizado pela taxa SELIC e considerado no processo de reajuste tarifário de 2015. Próximo item. Obrigado. Obrigado.